Bom galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise e primeiras impressões sobre jogos aqui no canal do Mano Wimp. Pra quem não me conhece, eu sou o Wimp, tá? Sou um amante de jogos, action RPG, MMO, FPS, enfim, jogos em gerais. E atualmente a gente tá tentando jogar de tudo um pouco em stream, pra conhecer novos horizontes e até mesmo encontrar um novo local pra que a gente possa se divertir criando um clã, né? Levando a The Order pra frente em alguns jogos de RPG e action RPG, pra que a gente possa ter horas de diversão, beleza? Enquanto o Diablo 4 não sai, enquanto não temos novidades sobre o Diablo 3, estamos jogando no momento The Elder Scrolls Online, tá? E o jogo tá muito divertido. E hoje eu vou trazer pra vocês um feedback sobre o Alpha e o Preview, né? Do caso do New World, que é um novo jogo do momento, onde muita, mas muita gente tá jogando. E eu acredito que seja por conta do marketing do jogo. Lembrando que eu não vou crucificar o jogo aqui, porque eu sei muito bem que estamos falando de Alpha e Preview. Mas temos também o Beta, que foi adiado pro ano que vem, e o lançamento oficial pra primavera de 2021. Então eu vou levantar alguns pontos pra vocês aqui, falando com uma... No caso, com uma gameplay de fundo rolando pra vocês, beleza? Então sem mais delongas, pessoal. Lembrando que eu vou abordar alguns pontos aqui que realmente a gente deve levar em consideração quando a gente fala sobre um jogo, tá? E na minha perspectiva, na minha visão que eu tenho sobre o New World, deixando claro pra vocês. O jogo não é um Massive Multiplayer Online, tá? Ele não é um MMO RPG. Muito pelo contrário. Ele dá a impressão de que é, mas na perspectiva que eu tenho sobre o game, né? No que eu consigo identificar ele como um jogo assim de online, né? Que você vai jogar ali, multiplayer online e tudo mais. Ele é mais um survival, né? Um jogo de sobrevivência com elementos de RPG. E eu vou explicar um pouco melhor isso pra vocês no vídeo que vai estar rolando de fundo. Então sem mais delongas, vamos pro que importa, que é falar rapidamente pra vocês se vale ou não a pena você no momento comprar esse jogo pra testar os 10 dias, tá? E se vai futuramente valer ou não a pena você comprar. Porque acredito eu, inclusive, que o teste que a gente tá tendo, né? Esse acesso ao New World Preview, ele é na verdade... O Stress Test Server, que só removeram a codificação da sua tela. E colocaram que é como se fosse a pré-visualização do que você vai ter no final do jogo, tá? Então eu joguei o Alpha, eu joguei um pouco do Preview e dei Refound no jogo. Então dá pra vocês verem aí que não me encantou, não me prendeu. E eu acredito que em 2021 temos muito mais títulos que vão chamar a atenção. Até mesmo como Lost Ark, que vai vir o servidor global finalmente pra América do Sul aí também. E vai ser hosteado pela própria Amazon. Mas eu vou levar isso mais à frente no final do vídeo, tá? Então sem mais delongas, vamos lá pro que importa, pessoal. Bom, galera. Vocês estão vendo aí, né, de fundo essa gameplay rolando. Não vai ter áudio porque é áudio do streaming. Eu tava conversando com o pessoal, comentando sobre o jogo e por aí vai, tá? Vocês estão vendo o meu personagem. O que que eu tô fazendo nesse momento, né? Tô fazendo uma quest, né, que é uma das histórias a bordo, que é uma da quest principal de início de jogo e tudo mais. Onde ele me manda eu matar e revistar afogados numa baia, né? E o jogo em si, pessoal, ele é muito repetitivo nesse critério, tá? E eu vou dizer repetitivo na questão de quests. Basicamente, todas as quests principais que eu joguei no Alpha e eu joguei durante 5 horas ontem na live e tudo mais, era simplesmente a mesma. Vai em tal lugar, mate tal inimigo, pegue, no caso, os drops desse inimigo e monte, no caso ali, crafite e algum tipo de material pra você usar nas habilidades mercantes, né? Que, no caso, são especializações do seu personagem, como ferreiro, coletor, um cara que mexe ali com plantação, um cara que mexe com costura, enfim, diversas especificações, no caso, assim, não, né? Especializações você vai ter pra fazer seu personagem, tá? Como vocês viram aqui, rapidamente falando pra vocês, essa parte dessa telinha aqui é um ponto muito importante. Essa aqui é a skill tree do New World, tá? Você tem mais três de armas. Você tem uma arma de uma mão, você tem um tomahawk, que é o tomahawk, que é um machadinho que você joga nos caras, é um machadinho indígena. Você tem uma massa de duas mãos, que é uma marreta. Você tem uma morquete, eu acho que chama, uma carabina, né? Você tem um arco e você tem dois estilos de staff. E é o flamejante e o staff curador, tá? Basicamente, o jogo não tem muito prefixo e sufixo em itens, tá? Isso é bem estranho pra se dizer pra um MMORPG. Não abordar nenhum tipo de prefixo e sufixo dessa maneira é meio esquisito, tá? Mas ele tem, sim, alguns status que são relevantes. Por exemplo, aumente aqui que sua arma vai dar 10% de dano. Aumente aqui que você vai ter... você vai se esconder dos inimigos. Aumente esse ponto aqui que você vai ganhar a investida com a espada. Aumente aqui que você ganha o contra-ataque com o escudo. Enfim, por aí vai. Ele é bem dinâmico nessa parte, tá? Mas o que dá a se entender é que o jogo, na real, ele vai valorizar toda essa parte de sobrevivência. Tudo depende da sobrevivência do seu personagem. Tudo, pessoal. Eu tô falando é sério. É tudo. O crafting do jogo, óbvio, ele vai depender de sobrevivência. Você vai ter que ficar quebrando árvore, coletando pedra, fazendo mineração, pegando planta e por aí vai. Pra que você possa fazer comidas, equipamentos, de maneira geral. E, enfim, o jogo é um survival com esses pequenos elementos de MMO que você tem. Você tá vendo no mapa que quase não tem mob. É muito difícil você ver uma área recheada com mob. Por exemplo, quando você vai fazer ali uma raid, supondo. Tem áreas em World of Warcraft que tem muito mob. Tem áreas em Elder Scrolls Online que tem muito mob. Tem áreas em Phantasy Star Online que tem muito mob. E isso é, de fato, um MMO RPG. Esses jogos que eu estou falando pra vocês. Mas o New World em si, o que eu sinto é que o jogo entrega, na verdade, um jogo muito bonito. Falando de, graficamente falando assim, o cenário em si. É muito bonito mesmo, é muito bem trabalhado. Mas ele não é um MMO RPG, tá? Eu não colocaria esse título nele. Eu não sei por que a Amazon Games colocou esse título. Mas não dá a sensação de que você tá jogando um MMO. Você joga um jogo que você tem pequenos elementos ali. Tem alguns montos e tudo mais. Mas tudo é focado em você ir nessa área, matar uns mobezinhos. Pegar ali o loot todo, levar pro NPC na cidade. Esse NPC vai te falar, faça agora 5 tempers de ouro pra que você possa pegar e produzir um ouro desse tipo. E esse ouro desse tipo você joga na forja. Que aí essa forja vai fazer isso e você vai ter uma arma. E o foco final disso tudo é o PVP. O jogo, até você chegar no PVP, demora um pouquinho. Ele é um pouco enjoativo porque você não consegue ver a ação no game. Tudo que ele fica fazendo é... Tudo que ele fala no início do jogo é... Vai até tal ponto, faça isso e volte aqui. Vai até tal ponto, faça isso e volte aqui. Vai até tal ponto, faça isso e volte aqui. Ele te manda basicamente no início do jogo. Pra tudo conter lado. Pra você... Como é que eu falo? Identificar uma área ali. Você pegar um loot e por aí vai. Mas o PVP em si só vai aparecer quando você realmente chegar nas missões das facções. Que é quando você libera a escolha da facção. Isso mais ou menos eu cheguei no nível 10 e 11 ali. Eu já tava com mais ou menos umas 3 horas e 20 de gameplay. Porque assim, eu acredito que tá pra você chegar mais rápido. Não tô crucificando nem nada. Porém, querendo ou não, o jogo no início... O que é o foco do jogo mesmo, o PVP... Ele não te dá de início. É bem esquisito. Beleza? Então, a parte de PVE do jogo, pessoal, não esperem que vocês vão identificar uma raid, uma dungeon, o world boss. Porque isso não tem em New World. Não vi no Alpha. Nenhum momento vi no preview. Que na verdade é uma... É uma capa que colocaram por cima do Stress Test. Só removeram os códigos da tela. Não tem nada de diferente do Alpha que a gente testou. Tá bom? Enfim, é isso que eu queria falar pra vocês. Então, sobre o PVE. O jogo tem um PVE... O PVE dele é muito cruel. Não pense que isso daqui é um MMORPG que você vai falar assim... Galera, vamos focar hoje. Vamos pegar nossa guild. Vamos pegar ali. E vamos pro templo da escuridão, das trevas. Caralha 4 lá que você imaginar de nome. Você não tem isso em New World, tá? Eu, pelo menos, eu não vi em nenhum momento uma raid. Não vi em nenhum momento ali o world boss, tá? Eu acredito que o jogo vá ter futuramente melhorias significantes, tá? Principalmente focadas no PVE do game. Mas eu não vejo esse jogo como um MMO. Desculpa. Eu já joguei MMOs. Eu joguei Ragnarok Online. Eu já joguei World of Warcraft. Tô jogando Elder Scrolls Online. Que é um dos melhores MMOs que eu joguei atualmente. Porra. Muito bom. Pra caramba mesmo. Recomendo pra qualquer pessoa. E... Enfim. Um outro ponto também que eu queria levantar pra vocês é... O jogo é categorizado com o MMO Souls-like. A própria Amazon Game Studios falou que queria trazer o combate de Souls-like para o universo de New World. E vou ser sincero pra vocês. Eu sou jogador de Souls-like. E isso aqui tá muito longe de ser uma mecânica de combate de Souls-like, tá? É muito simples. Você só consegue ter três habilidades na sua barra de skill, tá? É... Você consegue alternar entre armas. Você dá pra equipar três armas no seu personagem, tá bom? Você tem quatro slots de consumíveis. Todos esses consumíveis são... Pra aumentar seu buff. Pra aumentar seu HP... Seu regen de HP. Pra aumentar sua robustez. E por aí vai. Beleza? Mas... Isso aqui tá longe de ser um Souls-like, cara. Isso aqui... Desculpa. Você tem esquiva. Você tem bloqueio. Mas não tem nada a ver com Souls-like. Ele é um MMO, né? De acordo com eles. É um MMO de terceira pessoa. Que simplesmente é muito dinâmico e muito simplificado. Pra que qualquer pessoa possa fazer alguma coisa no game. Não é difícil... Isso não é ruim. É uma coisa boa. Mas não é um MMO. Ok? E eu sei que vai ter muita gente que vai ver esse vídeo. Vai me crucificar. Falar que eu não entendo de MMORPG. Mas, cara... Na minha perspectiva... O que eu joguei... Pelo menos as 50 pessoas que estavam assistindo a live comigo... Que estavam curiosos sobre o jogo... Entenderam o que eu quis passar. Entenderam que a posição que eu tô colocando... É que o que foi prometido não foi entregue em New World. A única coisa que fizeram foi... Libera o Alpha Test, né? O Stress Server Test. Tira a codificação da tela. As linhas de código que tava tendo e tudo mais. E dessa maneira... Deixa o pessoal testar. Eu acredito que esse ponto vai ser positivo. Porque vai levantar muito feedback para os desenvolvedores. Então, dessa maneira, a galera vai dar feedback e tudo mais. Porém, eu alerto vocês. Não deixe esse jogo hypar vocês por conta de marketing. Ok? Não tô crucificando ninguém. Eu acompanho streamers grandes. Eu sei quem que realmente entende do assunto. Quem não entende. E dá pra mim ver nitidamente quem tá jogando. Pelo fato de ser um jogo novo. E pelo fato de ser muito hypado no momento. Ok? Então, não tô crucificando ninguém. Mas, querendo ou não. No meio desses streamers. A gente vai ter pessoas que foram pagas. Que ganhou o jogo gratuito da Amazon. Afinal, é uma parceria com a Twitch. Pra que possa falar bem do jogo. Pra que possa fazer com que pegue um público muito grande. Pra que o pessoal compre na pré-venda. E levante fundos pra continuar o desenvolvimento do jogo. Isso é nítido. A gente sabe que isso acontece em qualquer jogo. Tá? Mas, New World no momento. Eu não indico pra ninguém. Principalmente se você vai jogar esses 10 dias. Beleza. Jogue os 10 dias. Se você tá curioso e tudo mais. Compre na Steam. A Steam garante pra você. O direito do consumidor. Que você pode dar refund após os 10 dias. Porque você tá jogando um jogo no pré-venda. Ele não foi lançado em nada. Ok? Então, você tem direito de dar refund. Mas, eu, Manu Imp. Eu não vou jogar mais o jogo. Até 2021. Eu quero muito ver o feedback que eles vão pegar. O que eles vão desenvolver. Enfim. O que eles tem a trazer pra gente de conteúdo bacana. Tranquilo? Agora, falando sobre a parte do PvP. Que é o tchan do New World. Que é um negócio realmente bacana. Tá? O PvP do jogo... Querendo ou não. É o que vai chamar a atenção no game. Tá? Quando você habilita o modo PvP. Aí, eu ainda não tava habilitado. Mas, eu vou pular pra parte pra vocês que já tava. Que é quando, mais ou menos. Chega aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é quando eu tava falando desse cara pro pessoal na live. Que, realmente, o cara tem... Ele entende o que ele tá falando, tá? Então, aqui nessa parte, pessoal. Da facção. É onde eu escolhi a facção de ser da Aliança. Aliança são os caras que vão proteger os campos de New World, né? As terras de New World. Contra, no caso aí, os demônios, né? Os caras que foram corrompidos e tudo mais. Porém, não tem muito inimigo pra você proteger. Tá? Mas, enfim. Quando você habilita o PvP. Você aperta o U e tudo mais. Você habilita, querendo ou não, a função de PvP. E aí, quando você sai da cidade. Quando você identificar pessoas que tem os íconezinhos em cima da cabeça de outra facção. Você pode brigar. Porém, você tem um contador ali embaixo. Que ele vai ter um conômero e tudo mais. Na hora que ele ativar o PvP. Ele vai falar. Sinalizador de PvP ativo. E aí, outras pessoas que estiverem no PvP. Vão poder brigar com você. Então, o que era pra ser o PvP aberto. Saiu da cidade da facção. Entrou numa outra região. Senta o tapa. Senta a espadada, marretada. O que for no inimigo. Não tá funcionando. Eles já fecharam pra que o pessoal possa sinalizar ou não. Entrar em modo PvP ou não. Pra brigar com outras facções. Tá bom? Um ponto legal. Realmente, o PvP do jogo é divertido. Porque quando você habilita ele. De fato, você já começa a jogar New World. Porém, temos um ponto negativo no game. Que é a questão de body block. E de animações que não tem animações. É um pouco esquisito isso que eu disse pra vocês. Mas vocês vão entender agora. Em New World. Se você fizer uma sequência de ataques primários no inimigo. No oponente que você tá em PvP. Ele fica travado. Ele sofre dano, sofre dano, sofre dano, sofre dano, sofre dano, sofre dano, sofre dano. E tals. Porém, ele não consegue sair da animação. Então, você bate, 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 bate. Até o cara morrer. Você tem ali, ó. Por exemplo, vocês estão vendo aí que eu tô batendo no cara, certo? Olha bem. Ele defendeu. Defendi. Não consegui defender direito. Aí você começa a bater. Tá vendo? Você não consegue meio que parar a animação. Então, eu fiz o teste. Vamos bater. Eu fiquei batendo sem parar no cara. Simplesmente, ele não consegue fazer com que eu pare de bater nele, entendeu? Ele tem o dash e tudo mais. Mas eu continuo batendo. E dessa forma, vai ser até o cara se derrubar no chão e morrer, entendeu? Então, assim, o PVP é bacana, mas eu acho que tem muita coisa ali e dá pra ser trabalhada. Beleza? Eu não acho que isso daqui seja um preview do beta, do jogo que seria lançado agora. Tá? Mas, enfim. Fica as minhas considerações finais pra vocês aí. O jogo é um jogo que tem ali um futuro promissor. É uma coisa bem bacana pelo fato de ter PVP. Eu gosto muito de PVP. É uma coisa que eu sinto falta. Mas, assim, no momento eu acho que ele não vale a pena, tá, pessoal? Eu espero do fundo do meu coração que no beta, no ano que vem, de lançamento do jogo, eles refinem bastante o jogo, mas eu tenho certo receio de que o jogo não vai mudar muito do que a gente tá vendo, tá? Então, New World, na verdade, eu não colocaria ele como um MMO e muito pelo contrário. Eu colocaria ele como um survival open world online que você joga com o pessoal, que você tem as facções e que, na verdade, é um jogo que você vai brigar entre facções, tá? O PVE do jogo não é o ponto focal. Nunca foi. O PVP dele tá legal, mas ainda tem muita coisa que melhorar, ok? E a minha ideia pra essa galera, né, desenvolvedores e tudo mais, eu vou dar um feedback pra eles no fórum, vou escrever o que eu achei lá e tudo mais, por mais que eu saiba que eles não vão dar a mínima pro que eu tô falando, porque, querendo ou não, tem alguns comentários que simplesmente eles ignoram, mas nesse momento teve uma travada muito boa no jogo, na cidade, do nada, cara. O que eu vou falar? Eu vou colocar lá pra eles que, no PVE, não dá a impressão que seja um PVE, não tem, assim, dá melhorias de que fatos seriam bacanas de a gente ver no jogo. Colocar magias, talvez, porque é um jogo totalmente focado em habilidades de maestria de arma. Então, o cajado flamejante, você tem ali explosão igna, que você dá uma explosão no lugar, você não tem outros elementos. Você tem o healer, que tem um cajado, que tem uma habilidade de dash pra frente, que é extremamente overpower, o cara anda lá, ele vai lá pra PQP, velho. Ele usa o dash, sem mentira nenhuma, você usar o dash, você não consegue pegar mais o cara. Se você estiver correndo, o cara usar um dash, ele vai te alcançar onde quer que você esteja. E parece que o combo mais forte do jogo até então é o escudo, a marreta de duas mãos, o cajado de healer e o tomahawk. Esses são os quatro itens mais overpower do jogo até então. A mosquete e o arco não achei muito viável pra PVP, ok? E no PVE em si, não achei uma coisa nossa. Demora muito pra carregar o mosquete. O arco também, ele é muito lento e o cooldown das habilidades são muito grandes. Mas enfim, o que eu tô dando pra vocês aqui, pessoal, é apenas um feedback, uma análise se vale ou não a pena no momento de jogar New World, tá? Pra quem tá no hype dos streamers grandes que estão jogando e tudo mais, se você quiser testar por si só, baixe o jogo na Steam, tá? R$75,00, depois você pode dar Refound, não tem problema algum, tá? Mas pra comprar no momento de pré-venda, eu aconselho você pegar o seu dinheiro e investir em um outro jogo do momento. Como, por exemplo, pré-venda de Cyberpunk 2077, Elder Scrolls Online, se você quer jogar um MMO bacana. Ou se não, invista um pouco mais em Guild Wars 2, o jogo é free to play, compre as expansões de Guild Wars 2. Mas, MMO, no momento, New World, 10 dias, não vale a pena, tá? A não ser que você queira testar e pedir Refound. Mas não é um jogo que vale a pena você comprar na pré-venda e aguardar o lançamento oficial dele até 2021, tá? Na minha humilde opinião, eu falo pra você como consumidor. Se você comprar o jogo, aguarde pra você jogar quando ele sair. Porque, na minha visão, o New World em si, ele vai ser um jogo que ele vai ter sua evolução progressiva e tudo mais ao decorrer do seu tempo de vida. Ele não é um jogo que vai vir às mil maravilhas no início, mas ele tem um grande potencial de que vai melhorar ao decorrer do seu lançamento. Beleza? Então, eu sou o Manu Imp, vou ficando por aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. O jogo, como eu disse, não é ruim, é um jogo legal, é um jogo divertido, mas, no momento, não me prendeu. Não recomendo pra galera que quer comprar na pré-venda pra guardar, tá? E o que eu recomendo vocês a fazerem, é, é, tirem as suas próprias conclusões. Se você tiver afim, compre o jogo pra você testar e tudo mais. Porém, no momento, se você quiser falar, não, eu quero comprar, e aí, tá bom pra caramba, vale o preço? Não vale o preço que estão pedindo por enquanto, tá? Se futuramente melhorarem e tudo mais, beleza, R$75, muito bem gastos em várias horas de diversão. Até porque, se você ignorar todo o PvE de New World, ele é um ótimo jogo pra você jogar com seus amigos, em guilda, pra você dominar território e por aí vai. Porque, querendo ou não, o PvP dele tem cara de ser um pouco competitivo. Por mais que tenha esses problemas de animações aí, que você bater continuamente no cara, você não, o cara basicamente não consegue se livrar e tudo mais, tá? Dá pra você, querendo ou não, ter um PvP muito bacana e competitivo, pra quem curte esse tipo de sistema, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima live, pra mais análise e reviews como esses aqui, primeiras impressões de tudo mais. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e fica ligado aí nas redes sociais como Twitter, Instagram, twitch.tv.com.br, e é nóis. Beleza? Um forte abraço, valeu, falou, tchau, tchau e fui! Tchau, tchau, tchau.